...mentiroso e sem enrolação, não é bem como você. Entreguista número um, que não tem na Madem G15. Entreguista número um, que não tem na Madem G15. Mentiroso, entreguista, bandido e manda já. Trinta anos, nada que faça. Que seja o Soares Sambu e um entreguista garante. E um vice-primeiro-ministro falso e mentiroso. E mentiroso, e bandido, e foi ministro há trinta anos, sobre o Soares Sambu, o que é que faça? Nada que faça. Esse é o entreguista número um. Entreguista número dois, Marciano Silva Barbeiro, outro mentiroso bandido, e faz trinta anos na poder, sobre o Marciano Silva Barbeiro, que é que vou fazer? E na Fórum do Coma, nada que faça. Mas continua lá como entreguista, bandido. Outro entreguista também, bandido, que está lá também, e Sandifati, e goce-ministro da Agricultura, não sei quem entende da Agricultura, e que manda, quarenta anos, nada que chega de fazer, nada que chega de mostrar ao povo de Guiné, que é capaz de fazer, e está lá só, na bajula, na conta mentira, nada que entende, nada que puder. Esse é outro entreguista, garante, que está na Madem G15, vai tomar nome, Sandifati. Primeiro entreguista, Soares Sambu, entreguista maior, mentiroso, compulsivo, Soares Sambu. Segundo entreguista, Marciano Silva Barbeiro, terceiro entreguista mentiroso também, e outro, Sandifati, outro entreguista mentiroso, falso, fingido, e Sandifati. e não dá bem, para o quarto mentiroso, que é Alcante, Aristides Alcante, e outro também, mentiroso, entreguista, falso, e esses gentis falso, que nós chamamos a bolsa, entreguistas que estão na Madem G15, que até queria confusão na Madem G15, e não dá bem, para o quinto, que é Califa Soares Casamã. Califa Soares Casamã, e outro entreguista, mentiroso, sempre me poupado, porque o tio, minha colega, e sempre me deixado de lado, esse outro entreguista, mentiroso, mas de Califa, também desenvolveu, porque Califa, é um alguém que dá o pontapé, e botado na baleta, Brema Camarã, vai cuide Califa lá na baleta, e te ensina, e promovil, porque chegam daqui, chegam neles. Esse outro maior entreguista, esse nome é Califa Soares Casamã, mentiroso, compulsivo, bandido, Aldrabão, e, esse, e Califa Soares Casamã, bom nome de entreguistas, e, Marciano Silva Barbeiro, outro entreguista, mentiroso, que está na Madem G15, Soares Sambo, outro entreguista, mentiroso, que está na Madem G15, e, Sandifat, outro entreguista, mentiroso, que está na Madem G15, Alcante, outro entreguista, mentiroso, que está na Madem G15, Califa Soares Casamã, e outro entreguista também, mentiroso, que está na Madem G15, esse, e cinco nomes de entreguistas, mentirosos, que estão na Madem G15, que não tinha-se, e depois, na 20, e, na 20, mais, nome de entreguistas, mentirosos, bandidos, que estão na Madem G15, todos os filhos de Guiné, botam uma nota, a hora que eu vou ver, a Flora com a Napa, e tem um problema, entre o presidente, que é líder da Madem G15, acabou cansado de contar, entreguistas, que criam aqui problema, Soares Sambo, e, que criam problema, na metade, ou alguém fala, não, não, porque o problema que tem, claro que o problema tem, porque, não garantem, é que você conta a verdade, é preferível, conta mentira, bater mentiros, bater mentirantes, não outro, porque, é que tem nenhum tipo de, maneira de sobreviver, se que passa, tudo maior tempo, na conta mentira, e que a gente, se gosta da verdade, que a gente, se gosta da frente, ele vai, é falado como, olha, o que muda a fazer, o que ele está direito, e, o que muda a fazer, o que ele está direito, vou fazer isso, porque, isso é essencial, para bem do país, para ajudar o país, eles, eles, eles têm interesse, para fazer nada, eles, eles têm maior preocupação, e conta mentira, e metem para eles, isso aí, leva, eles, também, eu falo assim, Sissoko, ah, o que é que o líder, de Madem G15, fala, yes, yes, é bem falar, líder de Madem G15, o que é que o Sissoko, fala, yes, que yes, então, maior entreguistas, maior mentirosos, que está lá, na Madem G15, é só, é só, e conselheiros de Sissoko, e, Marciano Silva Barbeiro, Soares Sambu, e, Ocante, e, Califa Soares, Casabã, e, Sanguifate, esses, esses, cinco maiores, entreguistas, mentirosos, que estão na Madem G15, esses, se vira, sempre, e, assim, esses, se cadeiaus, o Alfa, não, faz comandar, de confusão, não, esses mentirosos, desde o tempo de Nino, esses, que mentirosos, desde o tempo de Nino, nada, que te garante, e, que entreguistas, garante, desde o tempo de Nino, nada, que te garante, ser profissão, e ser ministro, ser profissão, ser mentirosos, dentes, que gostar de caluniar, dentes, que gostar de mentir dentes, dentes que te conta mentira, 24 sobre 24 horas, para poder ser um ministro, eles, é que conheci nenhum tipo de trabalho, é que conheci, é que tira nenhum tipo de profissão, e mentir, e criar, confusão no país, então, esse nome, de, cinco, mentirosos, entreguistas, que estão na Madem G15, que sei, mas, vou ficar ligado, porque, a Alcinda, ainda tem mais, nome de cinco mentirosos, que estão na Madem G15, entreguistas, ou se caminhar, amanhã, notíssimas, que cinco, mentirosos, entreguistas, bandidos, que estão na Madem G15, um deles, é Califa Soares Casamã, que é um gajo, muito perigoso, Califa Soares Casamã, é um gajo, muito, 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 perigoso, Califa Soares Casamã, é um gajo, muito perigoso, é um bandido, é um entreguista, muito, muito perigoso, acabou já, mas que tem, de suma tudo, não, nada de tudo, parece tudo, mas nada de tudo, ele é um entreguista, ele é um mentiroso, ele é um fugo de inferno, Califa Soares Casamã, ele é um bandido, mentiroso, entreguista, e um fugo de inferno, Califa Soares Casamã, e que tem, obrigado, ele, está bem já na baleta, suma no dongo, e líder do Maneu G15, vai tirá-la, a osse, e não mostra líder, de Maneu G15, Califa, que que tem, para pagar aquilo, mas, ele fala, não, porque não, Vasco?